Aqui, olha. Tem umas aqui embaixo, olha. Olha, essa. Está tirando o que, Annelise? É a jabuticaba. Ih, calaca. Está balançando? Está balançando. Olha, gente, olha o nosso pé de jabuticaba. Vai levar para vovô Julinho? Ih, ih, ih. Bota, bota, Annelise. Levar esse aqui do Jorge. Vamos levar um pouco para o tio Jorge? Vamos. Chega, chega. Chega. Chega.